Um assessor parlamentar foi encontrado assassinado, queimado e também desovado, como na outra história que a gente viu. Dessa vez é uma estrada de terra e o corpo foi encontrado ontem de manhã. O nosso homem de peito esteve lá no local e ele conta tudo sobre essa história sinistra pra você agora. Cleiton Barbosa, na tela. A equipe do DF Alerta está na zona rural em Santo Antônio do Descoberto, na divisa com a cidade eclética, local onde foi encontrado um corpo parcialmente carbonizado por moradores que passavam aqui pela região. O jovem estava jogado neste local. Segundo as informações passadas pela Polícia Militar, os integrantes da 11ª Companhia que atendem Santo Antônio do Descoberto foram chamados logo nas primeiras horas do dia, pra vir justamente a esse ponto. É uma estrada de terra que passa pela cidade eclética e dá acesso à zona rural de Santo Antônio do Descoberto. Quem passava por aqui avistou o corpo do jovem caído justamente nesse canto da estrada. Ele tinha entre 1,60m, 1,70m mais ou menos, entre 25 e 35 anos. Estava de tênis, calça jeans e camiseta. Inclusive, por causa das chamas, ainda há partes da roupa dele que ficou aqui no local. Tem também um pouco ainda de sangue e o resto são cinzas. Também partes do corpo desse rapaz que acabou sendo morto dessa forma covarde aqui em Santo Antônio do Descoberto. Um detalhe interessante seria uma pulseira de ouro que ele tem no braço direito. Inclusive, quando ele foi recolhido, ele ainda estava com essa pulseira no mesmo local, no mesmo lugar, no braço direito. A polícia agora tenta identificar e também procurar testemunhas para que chegue ao autor, ou pelo menos a motivação desse crime. Não foi possível determinar a causa da morte desse rapaz, devido a gravidade das lesões causadas pelo fogo. A perita que esteve presente não conseguiu determinar se foi tiro ou facada. A todas as informações, se alguma testemunha que tenha visto ou ouvido alguma coisa durante a madrugada, pode procurar a polícia civil aqui de Santo Antônio do Descoberto ou ligar o 97. Qualquer informação é bem-vinda. Os primeiros levantamentos feitos aqui no local dão a entender que esse rapaz tenha sido apenas trazido aqui para ser deixado. Ele teria sido assassinado em outro local e desolvado nessa estrada deserta. DF Alerta. A verdade na lata.